Olá, sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez um bate-papo com um classificado aqui do Estratégia Militares e hoje estamos aqui presencialmente com o Tiago Ribeiro Bilardi dos Santos. Tudo bem, Tiago? Tudo bem. Joia. O Tiago vai contar um pouquinho pra gente da trajetória dele, quais escolas que ele foi classificado e tudo mais. Então, Tiago, começa se apresentando pro pessoal, seu nome, sua idade e quais classificações você conseguiu. Meu nome é Tiago Bilardi, eu tenho 20 anos, fui classificado na SpaceX em 01 da Infantaria da AFA, 05 no concurso da AFA geral, na ESA e na SpaceX. Tiago, conta pra gente como que surgiu a vontade de ser militar, de onde veio isso? A vontade de ser militar foi desde a época que eu era atleta, eu fui atleta de luta, sou muito ligado ao esporte e eu vi que eu precisava seguir esse caminho do esporte, só que eu não sabia o que ia fazer da vida, de forma profissional. Então, eu acabei pesquisando e vi que tinha como ser atleta do exército, só que daí eu vi que era atleta temporária. Então, duravam 8 anos como terceiro sargento e depois você era mandado embora. Era como se fosse um patrocínio do exército. Foi aí que eu comecei a pesquisar as escolas militares de carreira. Então, no nível de sargento, a ESA e a AAR e pra oficialato, a SpaceX e a AFA. Eu foquei bastante na SpaceX, principalmente, que é o concurso de oficialato do exército. A primeira visão minha era o militar dar muito valor ao esporte, então eu sei que eu teria oportunidade. A escola de formação valoriza muito isso, seja lá dentro ou depois até lá fora. Então, foi isso que eu busquei e isso que me levou a ser militar. E quais lutas que você fazia antes? Eu era atleta de luta de taekwondo. Fiz por 4 anos, aí chegou uma hora que parei porque eu precisava estudar e focar de verdade no concurso ali, porque senão não ia dar. Com quantos anos você começou a lutar taekwondo? Com taekwondo, acho que com uns 12 ou 13 anos. Eu comecei até mais velho já, comparado com o pessoal que é realmente atleta há muito tempo. E quantas vezes você tentou a prova? A prova da especialista eu tentei 3 vezes. Esse foi meu terceiro ano tentando. No primeiro ano eu reprovei bastante, fiquei com uma média ali 40, nem fui aprovado. No meu segundo ano eu fiquei com 68,8, entre aspas ali, bateu na trave, faltou 3 pontos. E agora, nesse terceiro ano, eu tô com 82,5. Então, se Deus quiser, deu certo. Muito bom. E como e quando que você conheceu o Estratégia Militares? O Estratégia Militares eu conheci quando eu comecei a buscar algum curso. O que que eu ia fazer? Como que eu ia conseguir estudar? Eu vim de escola pública, não estudei durante meus 3 anos de escola pública, não levei nada sério os estudos. E quando eu terminei, não me orgulho disso, mas quando eu terminei e vi que eu precisava fazer alguma coisa, eu tive que procurar e começava a jogar cursos, curso online, que é mais em conta, consigo fazer da minha casa. Aí comecei a jogar e o primeiro que veio foi a Estratégia. Aí, conversando com alguns amigos ali, que também já estavam ali, eles já tinham curso, perguntei indicações. E o pessoal falou assim, não, vai na Estratégia que não tem erro. E você teve apoio da sua família? Como que foi? Seus pais, assim que você disse que você queria se classificar? Graças a Deus eu tive muito apoio da minha família. Acho que isso foi parte essencial. Meu pai, desde o começo, desde que eu terminei o ensino médio, ele falou, e agora? O que que você vai fazer? Você quer estudar pra fazer uma universidade? Famosa pergunta dos pais, e agora? É, e agora? O que que você vai fazer? Aí eu, putz, vou ser militar. Não tem nenhum militar na família, nenhum militar de carreira, o máximo, ah, um tio distante que serviu o alistamento básico. Meus pais falaram assim, você vai querer ser militar, então a gente vai te apoiar. E nesses três anos eu tive apoio emocional, apoio dos meus pais, apoio financeiro, todo tipo de apoio ali foi essencial pra mim e pra tudo dar certo. Muito bom. E qual que foi a maior dificuldade que você teve pra iniciar os estudos, especificamente? Pra iniciar, eu acredito que é o como estudar. Acho que o mais difícil é o modo como estudar, que quando a gente inicia assim, vem do zero, a gente não sabe o que faz. Ah, eu estudo português, ah, começo quantas horas e fica meio perdido, não sabe o que fazer. Então acho que é engrenar. A partir do momento que você engrenda, você entende o que você tá fazendo, entende o método que funciona pra você, porque não é uma fórmula, o que funciona pra mim, não funciona pro outro. A hora que você se entende, compreende a si mesmo, é a hora que vai engrenar e a hora que você, aí sim, preciso agora me dedicar e desde o começo, mas agora que você sabe o que fazer e vai focar e vai engrenar. E qual foi o método do Estratégia Militares que você utilizou, assim? Como que você se organizou? Conta um pouquinho da rotina. Aí depende um pouco. Se fosse uma matéria que eu achava difícil, porque tinha dificuldade, eu assistia a videoaula primeiro, que daí era algo mais mastigado, algo mais traduzido. Então, pô, o primeiro contato ali, eu assistia a videoaula. Se era uma matéria que eu já tinha mais facilidade, ou que eu acreditava ter mais facilidade, eu li o PDF, porque o PDF é mais rápido. Então é algo mais objetivo, mais direto. Tá ali a leitura. E é mais imersivo, porque a videoaula eu achei algo meio... é passivo. Ele é melhor traduzido, mas ele ainda assim é passivo. Ou ler o PDF, não. Você consegue fazer as anotações ali por cima, grifar, fazer perguntas a si mesmo, e depois partir para as questões em si do PDF. E o que você fez para sanar as dificuldades que apareciam para você? Tinha algum método extra que você fazia ali, pessoalmente falando? Pessoalmente? Eu acredito que... Era repetição, ou era decoreba? Como que você fez? Ah, não. Era exercício. Então, por exemplo, eu tinha dificuldade de começar em português. Português era algo para mim difícil. Não era bom em matemática física, mas eu gostava de matemática física. Então, para mim, foi um pouco mais fácil. Mas não quer dizer que foi fácil. É que foi mais fácil em comparação com as outras matérias. Mas, por exemplo, português e inglês eu tinha muita dificuldade. E o que deu certo para mim foi fazer muito exercício. Porque chegou uma hora que eu vi que estudar teoria não ia ajudar em nada. É claro que você tem que estudar teoria, mas eu digo estudar teoria repetidas vezes, a mesma coisa, não adianta. Você tem que fazer o máximo de questões possíveis, porque o seu concurso são questões, não são teoria. Então, quanto mais questões você fizer, mais chances dessas questões caírem semelhantes no seu concurso e você já está adequado com aquilo. E o que mais você diria que impactou você nos estudos do Estratégia Militares? O que você falou? Meu, isso daqui foi primordial. Para mim, o banco de questões foi ali o primordial, porque é muito simples. Eu vou e seleciono, e muito bem selecionado. Então, eu venho e escolho. Quero os simulados da SpaceX. Quero só os simulados de bolsa ou só os simulados de fim de ano de pré-prova. Ah, eu quero função quadrática em matemática. Eu quero português, acentuação. Então, eu ia naquilo que eu estava com dificuldade. Estou estudando o assunto, eu puxava muito coisa de simulado. Porque simulado, o Estratégia sempre eleva o nível. Então, pô, sempre apanhava. Você não vai ter ego. Então, você sempre apanha ali, mas você aprende muito com a questão. Você aprende muito mais com a questão do que com a teoria. Então, por mais que você apanhasse ali, puxasse, tem que puxar. Banco de questões. Aí, também dá, tem o nível fácil, nível médio, nível difícil. Você consegue isso, tanto nivelando pelas escolas. Você pode escolher uma escola de nível mais fácil, uma escola de nível mais difícil. Quanto do próprio, as questões que eles colocam de base. Início, médio e difícil. Agora, Thiago, quando a gente vê uma entrevista que a pessoa já foi aprovada, quem está assistindo fica um pouco inseguro e fala, Ah, mas ele foi aprovado, ele fez assim, assim, assado. É diferente de você já estar nessa posição, né? Você, por acaso, pensou em algum momento em desistir? Ou bateu um desânimo que você falou assim, Puxa, eu não sei se eu vou conseguir, ou como que foi? Em desistir, não. Em desistir, nunca... É claro, no máximo passar pela cabeça, mas é algo que passa, assim, e você já centraliza de novo. E não. Mas o desânimo, com certeza. Eu acho que é normal, eu acho que vai bater em todo mundo, você não é de ferro, você uma hora vai desanimar, e principalmente quando você acha que vai passar. No meu segundo ano, eu fui para a prova e falei, Cara, eu estudei, acho que eu vou passar, vai dar certo. No meu primeiro ano foi me aprendendo tudo do zero ali, você vai para a prova já sabendo que você não está no nível, que está todo mundo. Mas aí, quando você vê que você, por lá, aí você fica por pouco, aí bate aquele desânimo. Não pensei em desistir. Aí bate aquele desânimo, você fala assim, Putz, faltou pouco, aí você começa a ficar bitolado. Você fala assim, se eu tivesse estudado isso, se eu pensasse isso, se eu colocasse uma questão. Só que daí, você tem que pensar pelo lado positivo da coisa. Então, pô, se faltou uma questão, quer dizer que você está muito perto. Quer dizer que, pô, ano que vem, se você manter o ritmo, ou até ir mais, é certeza. Entendeu? Então, isso ajuda a lidar com o design. Teve um momento específico que você se lembra, que você falou assim, Agora vai. Acho que agora eu vou conseguir. Olha, teve um momento muito marcante para mim, que foi durante a prova. Durante a prova da SPCEX, ali no primeiro dia, eu fiz a prova, e fazendo a prova, eu vi que estava dando tudo certo. Eu sabia, conseguia fazer as questões, comecei a me animar, me animar, me animar. Beleza, primeiro dia de prova, o tema da redação foi legal. No segundo dia de prova, comecei a fazer, pô, fazendo as questões, fazendo as questões, começou a me dar uma felicidade absurda, assim, comecei a dar risada, no meio do concurso, parecendo um maluco dentro da sala. Mas, começou a me dar uma felicidade, eu comecei a olhar assim, e falar, caraca, acho que vai dar certo, porque está tudo dando certo, as questões estão vindo, tudo que eu estudei. Então, foi um momento ali, muito marcante para mim, e se Deus quiser, vai dar certo. Muito bom. E como que foi a semana pré-prova, e no dia anterior à prova? Como que você fez? Você intensificou os estudos? Você fez algum tipo de revisão? Como que você fez? Você deu uma relaxada, falou, não, vai dar tudo certo? Na semana pré-prova, sei lá, até segunda ali, você acaba estudando até que bastante. Só que daí em diante, eu fico aquele receio de, e se eu estudar muito agora, e cansar? Ou, putz, isso deu o ano inteiro, não sei se é essa semana que vai ser aprovado. O que eu fiz, eu coloquei na cabeça para fazer, eu falei assim, vou assistir os eventos do Estratégia. Então, tinha os eventos ali no YouTube, e falava, ah, revisão disso, revisão daquilo. E eu ia assistindo, e não ia assistindo, aquele negócio, tipo, começando a me desesperar. Por exemplo, se o professor apresenta alguma coisa que você não viu, não é para se desesperar, é o momento de você anotar ali e ver. Então, o que me aliviou bastante foi ter esse guia do Estratégia, que foi na semana, porque, putz, na semana você não sabe o que estudar, mas, pô, tem o guia ali, tem os jogos do Kahoot, que foi da Estratégia, tem as lives de pré-prova, tem na quinta e na sexta, que antecede a prova, são lives ainda coisa, tem o pré-prova, que é o próprio Ismael e o Léo, pô, dando aquela descontraída. Ele vai te direcionando, né? Sente mais tranquilo ali, então, eu acho que ter esse guia, essa direção, na semana de prova, foi essencial, assim, para eu não ficar nervoso e não acabar estudando demais. E qual que é a expectativa para ingressar na escola agora? Pô, muita, estou nervosa, muita felicidade, não vejo a hora, não vejo a hora de sair meu nome lá, da convocação final, ir para a escola, eu não sei o que pode vir, eu quero montar meu enxoval, quero comprar as coisas, não vejo a hora de vestir uma farda, não sei o que vai acontecer, a hora que eu vestir uma farda e me olhar no espelho, vai ser uma emoção muito grande, estou esperando isso há três anos e não sei como vai ser, é a sensação que eu mais procuro, vestir uma farda e me olhar no espelho, caraca, estou fardado, deu certo, vou ralar, agora vai ser muito mais difícil, vou ralar muito mais, mas estou aqui na escola, agora é seguir. Muito bom, e se você pudesse resumir em poucas palavras, o que o Estratégia Militares representa para você, como você resumiria? A direção, porque todo mundo é perdido, no primeiro, no começo, é perdido, e a estratégia é direção, seja na ordem das videoaulas, seja nos eventos de direcionamento de estudo, seja em todas as aulas ao vivo, as aulas gratuitas, é você não ficar perdido, o que eu estudo, o que eu não estudo, então é aquele momento aí, aquela direção, aquela luz, que se você seguir, vai dar certo. E para fechar, então, dá uma dica para quem está começando os estudos agora, Tiago, o que essas pessoas têm que fazer, para não desistirem, para continuarem, para ter essa alegria que você está, de vestir uma farda? Acho que é mirar, é algo, ter o objetivo muito em mente, você focar naquilo que você quer, eu quero entrar nessa escola, eu quero fazer isso, e eu não vou desistir, até conseguir, até, nem que seja meu último ano, vai bater minha idade de limite, eu vou manter, não pode só, eu quero passar na prova, você, ou dinheiro, você tem que idealizar, idealizar um ideal, é meio errado falar, mas tem que idealizar um ideal, tem que ter um ideal lá dentro, que vai te manter, o dinheiro, ou passar na prova, não vai te manter, você tem que ter um sentimento pela coisa, você tem que agarrar isso com vontade. Muito bom, Tiago, muito obrigada, por compartilhar um pouquinho com a gente, aqui do Estratégia Militares, um pouquinho da sua trajetória, sucesso para você, espero que você seja muito feliz, vestindo sua farda, e muito obrigada também, a quem acompanhou a gente por aqui, no nosso blog, tem outras entrevistas, aqui do Estratégia Militares, até mais. Estratégia Militares, E aí